Música Ela vai tombar numa criança, tá ligado? Ela cai a bolsa, ela pega a bolsa, ela vai pegar o metrô, a porta fecha A porta fecha começa a voltar o filme, ela começa a correr atrás Ela vai tombar na criança, ela desvia e entra no metrô Aí começa dois filmes, tá ligado? Tipo, quando ela pega o metrô Ah, mudança Aí quando ela pega o metrô, ela chega em casa Ela encontra o noivo com outra Quando ela não pega o metrô, ela é assaltada, não sei o que Chega em casa, ah, eu vou deixar o Japão embora Então começa um... Que ele nasce velho e vai ficando... É, bem Benjamin Benjamin Button Botas, yes É, daí tem tipo A cena lá dos horários, né? Que a bailarina foi atropelada e tal Se não sei quem... Eu não lembro direito Daí tá explicando assim, se alguém fizesse o pacote na hora certa O taxista passasse, não sei o meu Tal horário, se tal pessoa tivesse feito isso Só... O carro não teria atropelado a... Não, não Não foi um filme foda Mas ele... Efeito borboleta Efeito borboleta É bem por aí É, só Efeito borboleta foi foda também, né? Tipo, uma coisa que você faz já muda tudo É foda que o cara mudava um bobo pequeno assim Tipo, acordava um outro mundo completamente diferente, tá ligado? Daí ele ia voltando pra, tipo... Sei lá, ver o que aconteceu Não, mas isso já tem mesmo de volta para o futuro, né? Pior, né? Você é que me falou, né? Nas consequências, né? Esse filme que eu falei que... É, eu tava tentando lembrar vários filmes assim De viagem no tempo, esse primer, é mais ou menos assim Que os caras... Só que a máquina deles é diferente Não é que eles entram na máquina e voltam quando eles querem Tipo, eles criam a máquina hoje Daqui uma semana, se eles entrar Eles voltam para o próprio Prince Dia, tá ligado? Só que eles criam duas máquinas Assim, e eles começam a ir e começam a ter que voltar Porque começa a dar errado, tá ligado? Eles vão voltando, vão voltando, vão voltando Chega uma hora que tem várias cópias dele, tá ligado? Várias coisas dando errado, tá ligado? Só É um filme muito foda, tá ligado? Tem um filme que é de comédia em inglês Assim, mas é... Fala sobre viagem no tempo também Não sei se você já viu Aquele que o cara tem uma faixa na cabeça, tá ligado? Acho que... Não sei, que os três inventam um livro Que no futuro vai... Ah, não, não, não é Tipo, assim, ser uma profecia no livro que eles querem Mas ficam indo e voltando também no tempo Não, não, eu vi outro que o cara... Eu não lembro como começa Eu sei que o cara, tipo Acontece alguma coisa, ele acha numa máquina Ele entra e volta no tempo Só que ele... Ele tá sempre errado Então ele começa a voltar, voltar, voltar Só que, tipo... Tipo, assim Ele volta no tempo Aí ele tá fazendo a coisa Quando ele volta de novo Tem outro dele aqui É, isso é Então ele tem que se esconder dele pra fazer, tá ligado? Só que ele volta de novo E tem dois dele, tá ligado? É disso daí, é... É muito da hora esses bagulho, tá ligado? E você pude completamente o sério, né? Você pode pensar, caralho O que que tá acontecendo, tá ligado? Mas tem que pensar em três realidades diferentes É, foda O que tá acontecendo É, foda Outro grupo lá Outro lugar de macacos Começou a fazer isso Dizem que essa história Aconteceu no Japão ainda, né? Foi numa ilha do Japão Aparece, né? É, tipo... E daí os macacos de outro lugar Lá também começaram a fazer A mesma coisa Mas...